para vocês verem como o nosso trabalho está sendo bom né para esses bichos olha aí pessoal na minha frente aqui ó eu aqui instalando a câmera e colocando a serva para eles ó e ele já veio comer tipo sentiu dentro dessa coisa já sentiu que tinha comida para quem não conhece esse é o punaré ou rabudo é um roedor que habita as pedras lajeiros e faixeiros ele gosta de local bem fechado que é para se esconder de pedra dois com essas fendas de pedra aqui você vê que é bem fechadinho aí eles entram dentro fica escondido durante o dia e sai à noite caso não tenha alimento suficiente sai durante o dia também para caçar e está bem nossa bem na minha frente a cerca de um metro de distância mais bem sossegado pegou o cara os de milho na mãozinha e lá comendo ó vou dar um zoom bem de pertinho para você ver olha o carocinho de milho na mão dele ó e ele bem sossegadinho comendo bem na minha frente é gratificado demais isso a gente faz aqui por bem por bichinho colocar água coloca comida e ele já vem comer aqui ó tá vendo aí olha só que bacana que lindo ele fica feliz por tá comendo e a gente também fica feliz por tá alimentando eles e e ele tá bem perdido da gente assim ó para a gente poder gravar para vocês verem bem de cima ó coisa linda olha só acho que a fome tá tanta que ele não tá nem aí para mim aqui o alimento dele está escasso a seca já tá ficando severa já e para ele a salvação é a gente né mas na cevinha ó vocês estão vendo aqui tem goiaba tem banana tem um milho que ele gosta muito você vê o que está comendo ó parecendo um esquilinho comendo com a mãozinha segurando e cortando com um dente é gratificado demais e lindo lindo de ver ó coisa linda e agora parece um rato mas mas é o rabudo ó o rabo dele tem uma pontinha preta e é todo peludo olha só que lindo e esse é grande viu é porque ele tá encolhido aí ó ele fica assim cuidinho para se alimentar mas é bem grande e manso 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 aí toda vez que a gente chega aqui vai vir para cá novo que depois de três quatro dias a ceva acaba né que vem outros animais comer vem um mocó vem os passarinhos e vem eu mais mais deles também para se alimentar aqui e quando acabar vão procurar e quando a gente chegar aqui novamente com certeza vai vir para cá de novo eu vou tentar fazer outro vídeo novo para vocês verem aí que não é mentira hoje é 12 de outubro de 2024 e quando a gente vem outro dia novamente eu vou gravar novamente comenta aí dizer a data para vocês se ainda não sei se eu vou conseguir gravar aí valeu até o próximo vídeo se liguem aí E aí